Bom, na sequência desse trabalho, nessa cobertura dessa atividade que trouxe representantes da assessoria jurídica da Secretaria Estadual da Educação, a gente conversa agora com a Viviane Costa, que é a presidenta da Comissão de Sindicância da Pasta. E, naturalmente, o propósito aqui é transmitir informações, orientações, aconselhamentos, dar um norte para as ações que os docentes possam ser agentes multiplicadores do que é trabalhado pela comissão. Mas eu queria que a senhora nos falasse primeiro sobre a importância de que esse momento seja propiciado para os docentes de uma maneira geral. Isso, né? Nossa formação, ela tem justamente essa perspectiva de trazer uma formação não somente pedagógica para os professores e diretores, coordenadores pedagógicos, mas como uma ação com conhecimentos jurídicos. Porque antes de sermos também professores, somos também agentes públicos. E agentes públicos têm a sua responsabilidade perante a administração pública. Então, dessa forma, a gente trazendo esse entendimento, esse diálogo jurídico com a equipe da educação, coordenadores, professores, diretores de escola, nós estamos fazendo com que eles desenvolvam o seu trabalho minimizando a questão dos riscos, tanto para a administração pública em decorrência de suas ações, como também para eles mesmos em suas vidas profissionais. Então, assim, a gente sentiu que existia essa necessidade, a gente tem uma demanda de processos que chegam e que com essas ações a gente entende que com os devidos cuidados, agora conhecendo de fato a norma, porque não é muito comum muitas vezes o servidor público conhecer, a gente conhece às vezes nossos direitos, mas, assim, os deveres ficam meio que em aberto, né? Então, dessa forma, a gente espera que haja uma prevenção de conflitos, minimização de danos e com isso todos saiam ganhando. Viviane, nós temos 16 direitos no Estado. Esse tipo de agenda que está sendo cumprida aqui, ela já vem acontecendo ou ela será replicada em todas elas? Isso, ela já vem acontecendo, começamos pela Direc de Pau dos Ferros, foi a primeira, e vamos em direção até chegar em Natal, para concluir a formação. Nós passaremos por todas as Direcs.